Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor Amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Recebi um novo coração do Pai Coração regenerado, coração transformado Coração que é inspirado por Jesus Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos corpo e assim bem ajustado Totalmente ligados Totalmente ligados Totalmente ligados, unidos Vivendo em amor Uma família Sem qualquer falsidade Vivendo a verdade Expressando A glória do Senhor A glória do Senhor Uma família Vivendo o compromisso Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão Eu preciso de ti Querido irmão Preciosas para mim Querido irmão